Música Se não houver preservação, o lugar vai acabar e aí a gente não vai poder fazer nada, as pessoas não vão poder aproveitar. Você não joga o copo lá longe, você joga o copo aqui. Olha que o indivíduo vier fazer a limpeza e laça os copos. Porque tem dia que joga o copo ali de 30 metros, você nunca mais acha. Que tipo de animais você vê normalmente? Olha, da última vez eu vi coruja, eu vi arara, eu vi raposa, é... esqueci mais. O contato com as árvores, com a água e os animais é primordial para a vida. Além disso, é relaxante, né? Vai dizer que não se encanta com esta paisagem. Só de paquerar esta coruja linda aí, o resto do dia vai ser diferente. Tem muita gente ainda que aproveita esse visual para praticar alguma atividade física. Correr, pedalar e até fazer boxe, junto útil ao agradável. No programa de hoje vamos falar de esportes que podemos praticar assim. E também de atletas que tenham cuidado especial com o meio ambiente. Tomara que depois de ver tudo isso, você que ainda não tem, fique animado. Escolha uma modalidade para se arriscar. O homem está ligado ao esporte desde os primórdios e o processo foi bem natural. Ao caçar, por exemplo, ele corria e fazia uso de lanças. Com o passar do tempo, as técnicas foram aprimoradas. Hoje temos uma infinidade de modalidades. Futebol, vôlei, corrida, boxe, natação, canoagem e por aí vai. Alguns esportes proporcionam contato com a natureza sem igual. E com vocês, o Kung Fu. É uma arte milenar que nasceu na China. Surgiu da observação dos animais. Por isso, esses movimentos tão característicos e fortes. Ali você pode observar as mãos dela. Ela está sempre imitando a cabeça da serpente. O corpo todo se balança ou para fugir ou para apertar a sua presa, que é uma das características. Além da velocidade, a força do golpe ali da cabeça da serpente. Cada golpe daquele ali simula um ataque e uma defesa. Uma fuga, quando for preciso, e um ataque, quando for necessário. No movimento do macaco, a gente vê também uma expressão facial muito forte. Exatamente. Ele tem que parecer um macaco na expressão. E tem que trazer toda essa questão da brincadeira. O macaco é bem brincalhão. E ele engana exatamente por isso. Quando você pensa que não vai acontecer nada, ele vai te aplicar um golpe sem que você perceba. Essa é uma das características do macaco. Essa coisa de roubar, de chegar perto, de se aproximar sem que ninguém perceba. Ele é um bicho sorrateiro. E ninguém leva ele muito a sério por isso. Mas é enganando que ele executa a sua técnica. E movimentos rápidos também, só que tem acrobacias aí no meio de tudo isso. Exatamente. Como o macaco pula e salta muito de um lugar para o outro, a gente também tem muito essa questão da acrobacia e tudo que está muito presente nesse taulu. A principal característica, garra, chama ronga. No desenho do Kung Fu Panda, uma das principais era a tigresa. Ela era muito forte, os golpes são imponentes. Existe a questão do grito, como o tigre assusta pelo grito. Na rotina dela, ela também tem essa coisa de emitir esse grito, para dizer eu sou forte e me tema pelo grito. Então, tem toda essa questão mesmo da força bruta do movimento em si. Então, quando um jurado, por exemplo, for julgar numa competição, tem que verificar tudo isso. Tem, sim. Esse grito vai, com certeza, impressionar o jurado se ele for um grito bem executado. Que é como ela está fazendo nesse momento. A águia, como é um animal que passeia pelos céus, como é que a gente pode fazer isso na Terra? Então, essa é a questão. Ela tem toda essa visão ampla da situação, da luta, essa questão da beleza também. A gente vê na postura da mão, a imitação de uma asa. As garras também, que estão quebrando o tempo inteiro. Então, a águia é um animal muito imponente. O atleta que está praticando, ele precisa mostrar isso. Toda essa imponência e ser soberano mesmo com os movimentos. Então, as mãos são as asas. Exatamente. São as asas e as garras da águia. E o atleta, ele vai flutuar pela terra, então, com as mãos. Exatamente. Há muitos movimentos que copiam as posturas de aves, mamíferos e répteis. O atleta pode se inspirar no leopardo, no mítico dragão ou em uma garça. A ligação do Kung Fu com a natureza vai além de uma simples imitação. A gente aprende muito. Ele surgiu com a necessidade que o homem tinha de se defender. Então, a partir da observação dos animais, eles começaram a perceber algumas peculiaridades, né? Que podiam ajudá-los no seu dia a dia, né? Porque, por exemplo, a serpente come e passa muito tempo sem comer e, mesmo assim, ela ainda é forte. Eles começaram a observar esses costumes, né? E tentar extrair da natureza o que era melhor para que eles conseguissem ser pessoas melhores, para que eles conseguissem guerrear também com os outros homens e com os outros animais também. Então, eles buscaram essa necessidade. Foi a partir daí que veio essa coisa da arte marcial. A modalidade também usa espadas como estas. As apresentações ganham força e um charme especial com os adereços. O praticante desenvolve bastante a flexibilidade, assim como a coordenação motora. A autoestima, a condicionamento físico, disposição e equilíbrio são ainda no pacote. Essa interação toda com o meio, né? Porque toda a questão da respiração, tudo isso faz parte desse processo. Não dá para fazer arte marcial se você não tem uma boa respiração, que a gente chama de chikung. Que também veio de alguma respiração do animal, porque isso muda toda a nossa estrutura. Nessa questão do sangue mesmo, das articulações, tudo isso é alterado quando você pratica um exercício desse. Quem já se rendeu ao esporte, recomenda. Faz um ano que eu estou treinando e o principal que eu tive que mudar foi a alimentação. Que o meu mestre reclamou que eu estava acima do peso e estava me atrapalhando para saltar e tudo mais. Então, eu estou tendo que fazer dietas e vários exercícios. Mas eu também fiquei bem mais segura em relação a outras coisas na minha vida, porque eu era muito tímida e quietinha. E agora eu consigo interagir melhor com as pessoas, não só dentro da equipe, não só dentro do Kung Fu. Eu consigo interagir melhor com outras pessoas em outros lugares. O Kung Fu tem diversas variações. Uma das mais famosas é o Tai Chi Chuan, que em português significa paz, energia e trabalho. Essa arte marcial é uma espécie de meditação e movimento. Tudo é claro, baseado na observação da natureza. A gente pode ver que os atletas têm uma movimentação bem mais lenta. Em comparação com o Kung Fu tradicional, a respiração e a concentração são itens muito importantes, fundamentais para que o praticante se sinta interado com o ambiente no qual está inserido. Dentro do Tai Chi existem exercícios respiratórios, meditativos, que trabalham a energia interna. E essa prática correlaciona também com a parte medicinal, vamos dizer assim, medicina chinesa. A acupuntura, a quiropraxia, que seria a arte da massagem, manipulação pelas mãos para cura, para tratamento, é o Dou Yin. E do Dou Yin chinês tiveram variações, que é o Shiatsu, o japonês também trabalhado nisso. Em grandes cidades onde a vida é corrida e muita gente tem pressa, o Tai Chi Chuan é quase uma terapia, um contraponto com tudo ao redor. Você aprende mais sobre o próprio corpo, aprende a respeitar o do outro e a se relacionar mais harmonicamente com o universo. Uma baita lição. O Tai Chi é uma das artes que busca o equilíbrio, a prática para atingir a longevidade com os bons hábitos alimentares, de exercícios, de atitudes no dia a dia, contra a violência, que a gente adquire na prática da meditação e do próprio movimento da aula do Tai Chi, que a gente chama de meditar em movimento, que utiliza as formas de ataque e defesa, mas de forma lenta e coordenando a respiração com a movimentação. Isso torna um hábito sadio da prática. Por tudo isso que o professor falou, áreas abertas são mais indicadas para a prática da arte marcial. Um parque perto de uma lagoa como esta traz uma tranquilidade, uma paz. O som dos pássaros é a trilha sonora perfeita. A forma de retribuir é cuidando da natureza. Os atletas sentem esta obrigação. Recolhem todo o lixo que eles e outras pessoas jogaram na área. Cada papel e plástico tirados do chão são uma contribuição para essas e outras gerações. Além de significar um muito obrigado afetuoso. A gente trabalha com a energia que vem do ambiente. Por isso é legal praticar na beira de um lago, porque toda essa harmonia que a água mesmo traz, que as plantas, que os pássaros, ajuda a gente a se concentrar e a ter uma prática melhor, uma vivência melhor no nosso dia. Isso ajuda na nossa saúde. Especialistas na área da educação física acreditam que o esporte pode ser um aliado na preservação dos ecossistemas. Eu gostaria de chamar a atenção principalmente dos profissionais de educação física que estão nas escolas, que eu acho que é o ambiente formador de opinião por excelência, de que possam incluir nos seus conteúdos ações voltadas para a melhoria da consciência ecológica, para a melhoria da consciência no meio ambiente e que possam utilizar o esporte, mais precisamente os esportes, porque são vários, para dar essa dimensão às novas gerações. No próximo bloco, vamos continuar nesta onda de esportes ao ar livre. A gente vai mostrar como o dono de uma barraca de stand-up paddle cuida de um parque em Brasília. Ele dá desconto a quem ajuda a preservar o meio ambiente. Além disso, embarcamos em uma competição de aventura que desclassifica quem joga lixo no chão. Que tal? Gostou da ideia? É depois do intervalo. No bloco anterior, nós falamos de Kung Fu e Tai Chi Chuan, duas artes marciais milenares que surgiram na China. O contato e a interação com a natureza são os pontos fortes das modalidades. Agora vamos conhecer o vovô do SAP. É este senhor super simpático que trabalha e cuida de um parque em Brasília com todo carinho. É como se fosse a casa dele. Olha só! A área de preservação ambiental. Então, de olho ao entrar por aqui, é preciso seguir uma série de regras. Não jogar lixo no chão é a principal. Também é proibido fazer fogueiras. E é preciso ainda recolher as fezes dos bichinhos, se você vier acompanhado de um. E enquanto todo mundo se diverte, o seu Jerônimo está aí na labuta. O vovô do SAP tem uma barraca que aluga pranchas e caiaques. Mas o trabalho dele vai muito além disso. Seu Jerônimo é meio que um fiscal da limpeza. Sai catando todo o lixo que jogam no chão. A nossa intenção é preservar para manter, né? Porque se não houver preservação, o lugar vai acabar e aí a gente não vai poder fazer nada. As pessoas não vão poder aproveitar. E é isso. Uma parte do que a gente faz aqui também, a gente reinveste no parque. Por exemplo, a prancha a gente aluga numa quantia X e uma parte desse valor a gente destina ao parque. A limpeza, a preservação, a segurança, a banheiro. Dinheiro para as pessoas poderem habitar com uma condição favorável. O empresário tem ainda suas estratégias para ver o parque limpinho. Se você achar lixo no meio do lago e troxé, a gente dá um desconto no alugado da prática. Beleza? Beleza. Assim, dá mais vontade de fazer stand-up paddle ou canoagem. O carisma e o cuidado do seu Jerônimo são o que garantem a clientela dele. Isso é importante. Você vê a primeira coisa é a limpeza, né? Você vê que o ambiente é bem cuidado, né? Então, isso é importante a preocupação das pessoas com o meio ambiente, né? E isso está muito em voga hoje a questão da sustentabilidade. Então, isso promove que cada vez mais venham mais pessoas aqui praticar e aproveitar esse lugar maravilhoso. O vovô do SUP já fez muita coisa por aqui. Vez ou outra, ele promove também multirões de limpeza em ilhas próximas. Fomos até uma ilha que fica a 1.800 metros e fizemos um piquenique nessa ilha. Foram umas 20 pranchas com caiaque e trouxemos nove sacos de 100 litros de lixo. Então, é um absurdo, né? O pessoal não tem consciência de preservação, de limpeza. Mas a gente está tentando colocar aqui no parque. Tem dado resultado. A paisagem é tão bonita que a gente que está trabalhando sente vontade de entrar na água. E essa vista, junto com o stand-up paddle, podem ser instrumentos de inclusão. Dá uma olhada nesta prancha adaptada para cadeirantes. O deficiente físico que quiser pode aproveitar tudo isso de graça. Natureza, com cadeirante, com parque, com bem-estar, com saúde. E é isso aí. É o que a gente prega aqui no Parque das Garças. São muitos os benefícios para o corpo e para a alma. A partir de agora, a gente mostra uma competição que enaltece a igualdade de todos nós. Deficientes ou não, atletas de várias idades e necessidades especiais. Numa prova de bastante contato com o meio ambiente. Tudo pensado ainda de forma sustentável. Na largada, os atletas já saem com o adereço diferente. Mas estes remos não são enfeites. Eles vão ser usados logo, logo. Antes, o participante encara um pouco de água. Passado o perrengue inicial, é hora de embarcar num caiaque. E os desafios continuam. Cada pessoa precisa descobrir o trajeto sozinha. Elas recebem apenas um mapa e uma bússola. É uma novidade atrás da outra. A prova pode ser feita ainda em dupla e trio. Por isso, os competidores precisam se entender. A competição é mesmo de aventura. É feita em áreas que misturam a paisagem da cidade grande e a do cerrado. Todo mundo pode se arriscar. Tem pessoas mais velhas e também deficientes visuais. Os atletas com problemas de visão seguem acompanhados de um guia e dão um show de exemplo. Muitas dificuldades, mas o condutor aí, nota 10, dando trabalho pra ele ir, mas tá bom. Vale a pena, né? Muito. Eles têm os guias e eles fazem tudo. Eles correm, pedalam de tandem, eles remam, eles vão fazer a prova inteira, vão correr dentro de rio, com pedra, escorregadio. Então é incrível ver a superação desses atletas que não tem limite de desafio pra eles. A prova de aventura tem diferenciais por todos os lados. Estamos acostumados a ver a distribuição de água em garrafas de plástico descartáveis. Só que aqui, isso não existe. Cada um traz de casa seu próprio recipiente. Toda água, você tem que levar ao seu sistema de hidratação. Encher garrafinha, seu camelback, reabastece a água que a gente coloca em galões. Ao idealizar a prova, os organizadores tiveram muito cuidado com o item sustentabilidade. A gente pode perceber nas regras da competição. Por exemplo, o atleta fica proibido de jogar lixo no chão. Se isso acontecer, ele é eliminado imediatamente. Pra ajudar o competidor, então, foram entregues estes lixeiros que ficam acoplados à mochila. A gente coloca no regulamento, avisa que se jogar o lixo, você está eliminado. A gente não demarca o percurso. Somente os PCs que estão em cada ponto. Cada atleta faz, escolhe o seu caminho, faz a sua rota. E isso não marca a natureza. O impacto é bem menor. E no final, a gente ainda faz uma ação ecológica. Um evento com os atletas outro dia. Quem quiser se arriscar pode enfrentar dois trajetos. O menor, de 30 quilômetros, com 5 de corrida, 5 de canoagem e 20 de bicicleta. Ou o maior, de 150 quilômetros no total. Mesmo essa interação esporte e natureza, há impacto. Os impactos existem. Então, quem está realizando eventos esportivos dentro dessas áreas, precisa ter todo um planejamento, todo um estudo de impacto, coleta seletiva, banheiros apropriados, saber que é que o sistema é esse que está sendo realizado o evento. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Tanto os atletas das suas diversas modalidades, como os organizadores. Há uma lei no Brasil que incentiva o patrocínio da prática esportiva. Ela foi criada em 2006 e vale até 2022. Através de doações ou patrocínios, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, que podem ser deduzidos do imposto de renda devido por essas pessoas. Milhões de pessoas em todo o planeta repetem esta cena todos os dias. Estica, pula, aquece. Todas elas têm algo em comum. A paixão pelo esporte, pela corrida de rua. Este grupo aqui é de amigos de trabalho. O happy hour deles é no calçadão. A gente começou toda segunda e quarta. Depois do expediente, a gente sai para fazer esse treinamento, que já serve para poder fazer outras atividades futuramente, aumentar a quantidade de quilometragem e outras atividades que eu também gosto de fazer, não só apenas a corrida. A diversão é sair correndo por aí, encontrar novos corredores e novos ambientes, pular o estresse. A ideia aqui é aliar o prazer da corrida com a conscientização ambiental. Pensa que corredor está alheio à limpeza do trajeto que faz em treinos ou em provas? Não mesmo. Dá um exemplo de ontem. A gente saiu para correr e a gente teve que levar gés, sachê de gés de carboidrato. Então, aonde não tinha lixeira, o gel veio para o meu bolso. Tanto é que eu terminei lá, dos três que eu levei, dois estavam comigo no meu bolso. E a gente vai correr na trilha, vamos supor que tem uma corrida na trilha, aí serve ali o copo. Você não joga o copo lá longe, você joga o copo aqui. Olha que o indivíduo vier, fazia a limpeza e laxa os copos. Porque tem dia que joga o copo ali de 30 metros, você nunca mais acha. O Rüiter vai disputar a 17ª Maratona da Vida. Ele se prepara todos os dias para fazer um bom tempo nos 42 quilômetros de prova. São quase 60 anos de vida, 18 de corridas, a vida na capital federal. O Brasil tem essa coisa maravilhosa. Você está aqui dentro da cidade, dentro da urbe, e você chega ali, você está vendo um tucano, está vendo uma arara, uma ciriema, esse monte de aves que a gente tem aqui, por causa dos grandes volumes de frutas que tem. Então você compartilha isso muito bem. Depois de ter feito quase todos os percursos possíveis em Brasília, ele coleciona histórias. Cada quilômetro, um caso, uma aventura, um animal. Os mamíferos que a gente mais vê nas corridas, pelo menos que eu vejo mais, que eu posso contar mais histórias, são as raposas. Só as raposas, né? Porque os outros, inclusive, os que são muito menores, não dá para você ver. A raposa vem porque é um animal grande, né? E pássaro, a gente tem muito, olha, tem muita ciriema, tem o João de Barro, tem o passo preto, as rolinhas, as pombas, as juritis, as araras. Hoje eu estava lá e passaram as araras. Os periquitos, né? Periquito, periquito, de tudo quanto é tamanho, né? Porque cada tamanho tem um nome. É periquito, é jandaia, é arara, é papagaio, né? Então é muito, é muito, muito, é muito bom. Eu não sou corredor, não. Meu esporte é outro. Não estou vestido adequadamente, nem quero atrapalhar o treino aqui do pessoal. Mas eu estou me arriscando aqui um pouquinho para começar com a Paula, que se prepara para uma maratona onde, Paula? Eu vou para Lisboa. É a primeira vez? É, Lisboa, primeira vez. 42 quilômetros? 42 quilômetros. Aqui em Brasília você treina em meio à natureza, assim, né? Tem muito verde, muitas árvores. O que você acha disso? Ah, eu acho espetacular. É muito bom a gente correr onde tem muita árvore, onde a gente vê araras passando, né? É muito bom. Que tipo de animais você vê normalmente? Olha, da última vez eu vi coruja, eu vi arara, eu vi raposa, é... Esqueci mais. É muito bicho. É bom que você já está correndo, você vê uma cobra aí, já pula e vai embora. Já pula, lógico. Cobra não dá, né? Não vamos arriscar na cobra, né? Na coruja vai, mas na cobra não. O corredor normalmente está ligado à natureza de alguma forma? Sempre. O corredor sempre está ligado à natureza. É isso aí. Eu acho melhor cortar agora, porque estamos na subida e o fôlego já está começando a cair. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Acelera aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui o negócio é arraxar. Para falar a verdade, até que eu não estava cansado não. É que o treino tinha de continuar e eu não poderia atrapalhar ninguém, né? Achou tudo isso acelerado demais? Temos uma opção. Você sabe o que é PEC? Não é a proposta de emenda constitucional, não. Estou falando do ponto de encontro comunitário, como este aqui. É um local onde há vários aparelhos para atividade física, como este aqui, olha só. Aí na sua cidade, você deve ter um bem pertinho da sua casa. O problema é que muita gente vem para um PEC sem saber exatamente o que fazer, como fazer, a intensidade, qual o tempo que deve, por exemplo, trabalhar em um aparelho deste aqui. Você sabe como trabalhar em um aparelho deste aqui? Bom, alguns preparadores, professores de educação física, pensaram nessa possibilidade, que muita gente vem sem saber o que fazer. O exemplo aqui do Márcio e da Tamires. Eles montaram um programa específico para este tipo de atividade física, que é o ar livre, onde as pessoas também se encontram com vizinhos. Este o espírito, né Márcio? É trazer as pessoas para fazer atividade física, um local que seja perto da casa dela, de graça, onde as pessoas se encontram com vizinhos, se divertem e principalmente cuidam da saúde. Com certeza. Hoje a gente tem dados alarmantes, onde mais da metade da população não pratica atividade física, é considerada como sedentária. E o sedentarismo, ele causa obesidade e traz as grandes epidemias, hoje diabetes e hipertensão. Então, este programa justamente faz com que as pessoas se motivem e de uma forma simples, de uma forma eficaz, eficiente, elas venham para estes pontos de encontro comunitário e utilizem com orientação e cuidem da saúde. Bom, este aparelho aqui, ele é um aparelho que vai trabalhar todo o seu membro inferior, tanto perna, panturrilha, coxa. E aí a gente vai mostrar como é que é a execução desse aparelho. Lembrando sempre o seguinte, quando você for começar a fazer, está iniciando, quero começar, estou sedentário, sempre começa com poucas repetições, faz duas seriezinhas de 10, faz até uma, se você não aguentar, você pode mudar um pouquinho o seu tempo de execução, realizar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, dependendo do seu nível. Você pode ou realizar de forma um pouquinho mais rápida, para aumentar a intensidade, ou você realiza de forma bem devagarzinha. Faz as 12 repetições, descansa um tempo aí de 45 segundos a 1 minuto e faz a sua próxima série. Se a pessoa todo dia um pouquinho treinar a sua corda, ela consegue aí, com menos de um mês, inclusive, já fazer um salto simples, que foi o que eu fiz no início, entendeu? Ou o salto elevando o joelho também, que é um dos mais simples que a gente tem. 15 minutos diários bastam? Suficiente, até 10. Porque corda, inclusive, 10 minutos de corda, já tem registrado que equivale mais ou menos 30 minutos de uma caminhada no ritmo moderado, entendeu? Bom, hoje você só não faz exercício se não quiser. Ao ar livre, então, melhor ainda, este é o Meio Ambiente por Inteiro. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar pela internet. O endereço é tvjustiça.jus.br O nosso e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até o próximo programa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto